Música Estamos no nosso quadro Cidade Cultural Gente, e hoje a gente vai falar de moda Porque moda também é cultura Paracatu, a nossa cidade, vai ter um grande evento Tá chegando esse evento E aqui ao meu lado, quem vai falar comigo é a Bianca Porque ela veio só pra falar um pouco sobre isso aqui na nossa cidade Luciana, foi realmente muito gratificante Apresentar a minha cidade do coração Minha família vive aqui Eu sou assim, paracatuense de coração, mineira de coração E assim, foi realmente muito difícil, muito difícil mesmo E como você falou sobre moda Moda a gente tá presente em tudo Eu pra vir aqui, eu escolhi uma roupa Moda é cultura E cultura é arte A gente abrigu a da roupa, a gente teve que escolher um jeito de se mostrar pro mundo E a gente se mostra pro mundo todos os dias E mostrar um pouco mais, assim, da minha vivência pras meninas É algo muito gratificante Algo muito, assim, a minha alma Sente de alegria de mostrar um pouco mais do que eu aprendi no nacional, lá no sul E um pouco mais da Bianca Miss Da Bianca estudante, da Bianca filha Que ser Miss, ser modelo, é ser uma mulher completa Não é só beleza, é só uma mulher completa Você foi pra qual cidade? Eu fui pra Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul E foi, assim, incrível Foram quatro dias incríveis Eu guardo, assim Fico até emocionada pra falar Porque foram dias, assim, muito gratificantes na minha vida E aprendi bastante, muito Gente, agora eu estou com a atual coordenadora do Miss Pacific 2020 Laine Mendonça Que vai falar um pouco pra gente Mais ainda sobre isso Laine, qual foi o momento, assim, que veio até você? E hoje vocês estão se preparando pra isso Como é que está a preparação de tudo isso? A preparação segue intensa Como você disse, eu fui Miss em 2020 Fui Miss em 2021 e recebi o convite de estar coordenando o meu estado Lá em Porto Alegre ainda recebi o convite e fiquei, assim, sem saber, na verdade, o que faria Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Carregar um título já é uma responsabilidade muito grande Aí imagina levar isso pra outras meninas ensinar E a gente segue com a preparação de forma bem intensa As meninas estão se preparando tanto passarela, postura, andamento, oratória O nosso concurso terá somente três provas aqui Mas a ganhadora aqui terá uma preparação intensa até outubro E irá representar não só Paracatu, mas o nosso estado no Miss Pacific Brasil E vai ser aqui mesmo a entrega da faixa? Sim, a Bianca, que é a nossa atual Miss Pacific 2022 Ela irá coroar, irá passar a faixa e a coroa de 2023 Pra nossa representante que irá juntamente comigo pra Porto Alegre em outubro O concurso tá sendo a segunda vez A primeira vez a gente fez a aclamação da Bianca As fotos foram feitas aqui ano passado E ela levou um pouquinho da história, um pouquinho da bagagem Levou sobre a caretagem, levou sobre a mulata fidalga Levamos o pão de queijo até Porto Alegre Olha só, gente! Levamos o pão de queijo, doce de leite mineiro A gente levou um pouquinho realmente da nossa história, da nossa essência em Minas Gerais E assim, a gente deixou todo mundo curioso E a gente quer levar novamente uma pessoa muito bem preparada Pra contar um pouco mais da nossa história, do nosso estado Não somente da nossa cidade, do nosso estado E finalizamos mais um quadro de nossa cidade cultural Muito obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui Parabéns a todas essas meninas Beijos a todos! Parabéns a todas essas meninas